Música Pala galera Hoje eu vou estar jogando aqui para o Starzim Isso é épico Épico Aqui ó Vou chegar As 200 fichas Aê 200 fichas 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 5, 4, 3, 2, 1 200 fichas Galera eu lembro Que tinha uns 8 mil Troféus que eu não comecei o canal Agora Tem 11 mil A última vez que eu gravei um vídeo de Starzim Foi Ah não consegui nem falar Foi Eu conti uns 10 Uns 9 mil Meu Deus Eu parei de jogar o Starzim Fora um tempo Mas eu já consegui muito Troféu Aqui ó galera Desculpa se tiver alguma interrupção Tipo Alguma coisa Alguma coisa que interrompa a minha voz É bem chato Tchau Maio Junho chegou A galera Junho é o mês do meu aniversário Eita E eu tenho que vir aqui Fazer um Coisa aqui Rapidinho Esse é muito ruim Esse não Eu lembro E eu vou usar o Coronel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coronel 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 Viva Mas que legal Esse Coronel parece ser muito simpático É tão simpático Que deixou alguém matar ele Isso é coisa mais simpática da minha vida Nunca vi Que coisa simpática Não Coronel Não Você não pode ser simpático tanto assim Coisa do Coronel Coronel é bom Ele não deixa ninguém Mas cagou Porque ele é bom Não deixa ninguém pegar a bola Só os amigos dele Só Só deixa os amigos dele Acabou dando alguma coisa errada ali Deu Alguma coisa errada ali Alguma coisa Marca Coronel O urso não marcou Porque ele tá doente É Ele tá doente Então ele não marcou Coronel Tira essa doença Você não pode ficar doente Que doença Que doença Ele tá com doença Esse Coronel O urso tá muito doente Então eu vou melhorar ele Fazendo isso Coronel Você não é um bot A vida é feita de erros Alguns que você pode consertar E outros que não vai mais ter chance Esses erros são muito tristantes Galera desculpem pelo grito Muitas desculpas Mas Precisa É meio que obrigatório Vai É Foi preciso para a vitória Perceberam né Não é o rei pimo Tá feliz O meu brawler é o mais novo A mix E tchau galera Foi só isso